Ele continua recebendo aqui no estúdio as caras novas do Congresso Nacional. Neste início de legislatura, já conversamos aqui com o deputado da oposição, novo deputado João Campos do PSB. Ontem recebemos aqui no estúdio a deputada base do governo, Joyce Hasselmann do PSL. E hoje estamos aqui no estúdio com um dos deputados da nova geração, mas de um bloco independente. O deputado Kim Kataguiri, do DEM, de 23 anos, um dos fundadores do movimento Brasil Livre, também um dos líderes do movimento pró-impeachment de Dilma Rousseff. Deputado, obrigado pela presença aqui no estúdio da Banjo News FM. Muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Só lembrando que a entrevista está ao vivo no Banjo News FM Brasília, no Facebook, para você acompanhar em imagens também. Deputado, o senhor representa aí a renovação do Congresso Nacional, 47% de renovação. Eu gostaria de lhe perguntar nesses primeiros dias, já deu para sentir na prática mudanças de hábitos, posturas no Congresso Nacional com essa renovação que o senhor representa? Olha, acho um equívoco dizer que eu represento aí toda a renovação do Congresso Nacional. É um dos parlamentares. É difícil me colocar como procurador dos 46%, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que existe uma mudança de dinâmica, sim. Mudanças positivas e mudanças negativas. Acho que a maior vantagem dessa nova legislatura é que você tem uma sensibilidade maior, uma sensibilidade maior para a opinião pública. Existe muito uma pressão popular, funciona muito mais nesse novo Congresso do que no antigo. E a parte ruim, que é decorrente, acho que, do mesmo fenômeno, é de que, ao mesmo tempo, você tem muitos deputados que estão mais buscando fazer espetáculo que efetivamente aprovar projetos ou estudar os projetos ou levar projetos em frente. E isso, principalmente para a base do governo, é ruim, porque quando você não tem um projeto coletivo de país, quando simplesmente todo mundo quer individualmente pensar na eleição de 2022, você não consegue levar nenhum projeto importante à frente, como o principal debate que vai ser levado nesse ano, que é a reforma da Previdência. Deputado, houve um grande alívio ali dos seus adversários da Assembleia Legislativa com a sua eleição para deputado federal. O senhor era um inferno, infernizava a vida daqueles camaradas. O padre da bancada do PSOL enlouquecia quando o senhor destruía os argumentos deles, etc. O senhor pretende levar esse estilo também para ali no, como é que eu diria, no corpo a corpo com os parlamentares de oposição, oposição clara e não incircunstancial, de oposição ao governo Bolsonaro? Na verdade, Cláudio, esse é o meu primeiro mandato. Sim, nunca fui deputado estadual, nem viria. Ah, não? Não, não, primeiro mandato mesmo. Então, você só os destruía mesmo nas redes sociais? Não, eram debates, audiências públicas, etc. Antes não tinha nem idade para disputar a eleição. O que me disseram é que o pessoal do PSOL ficou muito aliviado quando o senhor saiu de São Paulo. Mas na Assembleia tem o deputado colega do MBL, que é o Mamãe Falei. Isso, o Mamãe Falei. E na Câmara se tem o Fernando Holliday. Olha, hoje mesmo, vindo aqui, vindo para cá, eu estava saindo de um debate lá na TV Câmara com um deputado do PSOL, o Edmilson, e que a gente estava debatendo a reforma previdenciária, o pacote anticrime, e é uma coisa que, num primeiro momento, já está me deixando um pouco incomodado e indignado. Isso não só o parlamentar de oposição, mas o parlamentar da base também. Que o cara ganha 30 mil reais por mês para ler o projeto, entender o projeto, formular a emenda, tirar a coisa, colocar a coisa, apresentar no plenário, votar, colocar o dedinho lá. E a maior parte dos deputados que eu estou vendo, pelo menos, porque eu não posso falar nem a maior parte dos deputados, porque eu não tive contato com a maior parte deles, mas a maior parte com os quais eu tive contato, sequer leram. Seja a minuta da Previdência, que vazou, seja o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Ou seja, o trabalho do cara é fazer isso. A função principal dele é fazer isso. Não é voltar para a base eleitoral, não é discursar. Discursar, evidentemente, faz parte do mandato, é trabalho, é representativo, mas o principal ponto é ler projeto, elaborar projeto e modificar projeto. E o cara ganha para isso e ele se quer, leu. E aí, não leu e já fica contra ou a favor? Exatamente. E já tem um posicionamento e já ousa ir em debates públicos falar sobre o projeto. Então o cara vai lá, não, é um absurdo porque esse projeto prejudica tal pessoa, tira direitos, os mais pobres, não sei o quê. Mas peraí, me fala qual que é o artigo que está prejudicando, me fala qual que é a linha, me fala qual que é o inciso, me fala qual que é o parágrafo. Ah não, no geral, esse projeto é porque o governo é de banqueira. Assim, é uma coisa rasa, né, superficial. Então, nisso, é uma coisa que está me indignando, mas de qualquer maneira, efetivamente respondendo a sua pergunta, no trato pessoal, eu acho que é uma questão normal. Não vai ter porradaria, discussão, uma coisa é o debate público. Vai manter o decoro. Uma coisa, é, evidentemente. Uma coisa é o debate público no plenário, outra coisa você vai ter como viver com esses casos durante quatro anos e na política você não escolhe interlocutor. São representantes eleitos como eu. Agora, deputado, a sua eleição mostra também o surgimento de... A deputada Bia, ontem... A Joyce, que não apertaria a mão da Gleisi Hoffmann. Não, ela disse uma frase interessante, ela disse que na Câmara dos Deputados, em decisões importantes, como por exemplo, a eleição para a mesa, não se luta judô em briga de rua. Foi mais ou menos como ela definiu o clima. Se você sente esse clima mesmo pesado, assim, clima de enfrentamento de setores, por exemplo, dos setores mais próximos do Bolsonaro contra a esquerda, contra o PT, PSOL, etc. Essa beligerância? Eu acho que tem alguns parlamentares que estão nesse clima, mas no geral, não. No geral, acho que a postura da maior parte deles é igual a minha, de, sabe, separar debate de ideias do trato pessoal. Agora, deputado, a sua eleição mostra também o surgimento de uma nova força e de movimentos no Congresso Nacional, que são movimentos pluripartidários, né? Como o MBL, tem colegas de outros partidos, além do DEM, no seu caso, colegas do Novo, de outros partidos. Como vai ser a atuação desse movimento, que não segue linhas de partidos exclusivamente, e na prática, pegar um exemplo aqui, em caso de fechamento de questão, que é uma prerrogativa partidária, né? De uma matéria que é contra a lógica do MBL, como é que seria a sua atuação? É, dentro de todos, tanto eu, como os outros parlamentares eleitos pelo MBL, antes de entrar no partido, a gente já deixou bastante claro que vai defender a nossa plataforma, expor-se a plataforma do MBL para os partidos, e mesmo em caso de fechamento de questão, a gente pode votar de maneira independente. Tanto que, agora, recentemente, né, você teve a eleição para a presidência da Câmara, e pude agercer minha prerrogativa de me eleger a presidência, mesmo tendo um candidato forte, que inclusive foi o vencedor, que é o deputado Rodrigo Maia, do mesmo partido. Então, independentemente da posição partidária, a gente pode votar de acordo com o que a gente acredita. Mas o senhor, só para vencer essa questão aí da mesa diretora, votou no Rodrigo Maia ou preferiu... Não, eu votei no Marcel, retirei minha candidatura para apoiar o deputado Marcelo Manrada. Tá. Mas você reconhece que foi uma boa decisão da Câmara eleger o Rodrigo Maia ou não? Ou precisava renovar, colocar alguém que representasse mais o novo? Eu acho que passaria uma imagem melhor para a população e a Câmara teria mais capital político para aprovar e se desgastar. E a popularidade, de certa maneira, é um crédito que os políticos têm, da mesma maneira que no mercado financeiro você tem, sei lá, uma margem de lucro, de prejuízo que você pode ter. Nos políticos isso é a popularidade. Eu acho que a gente ganharia uma margem se a gente tivesse uma renovação e poderia ter mais chances de aprovar, por exemplo, a reforma previdenciária, que eu acho que o principal problema da aprovação dessa reforma... A última tentativa, em termos de articulação política, foi praticamente impecável. Por mais que você coloque todos os defeitos do mundo no presidente Michel Temer, é consenso na Câmara e na sociedade que ele é um ótimo articulador político. Agora, qual foi o grau, qual foi o tiro não no pé, mas o tiro na cabeça? A comunicação, que não houve. Então, acho que se a gente tivesse um presidente que estivesse mais conectado com as redes sociais, que estivesse mais conectado com esse voto de opinião, a gente poderia ter mais chances de ter avançado. Mas, dentre as opções possíveis, dentre os candidatos mais tradicionais, que têm mais apoio, eu acho que o Rodrigo Maia foi uma boa escolha. Agora, falando de reforma da Previdência, deputado, o senhor, inclusive, está reivindicando a relatoria da reforma da Previdência. Alguns pontos e algumas minutas já vazaram na imprensa, são propostas ainda, que não chegaram ao Congresso Nacional, devem chegar agora no fim de fevereiro. E uma delas coloca a idade mínima equiparada entre homens e mulheres, 65 anos. Isso já gerou reações do Congresso, o ministro já vieram ao público para dizer, olha, isso não está fechado, vai ser discutido. Mas qual é a sua posição em relação a esse ponto, que é um dos pilares da reforma? Tem que estar equiparado? Tem que estar equiparado. Aliás, na minha opinião, você até desconstitucionaliza isso, né? Você deixa isso como objeto de lei complementar, porque um regime previdenciário estar na Constituição, na dinâmica do mundo que a gente vive hoje, é absolutamente inaceitável e você não faz sentido nenhum. Mas acredito, sim, a idade mínima tem de ser 65 para homens e para mulheres. Hoje, a contribuição por tempo de serviço não representa e não é o suficiente para o recebimento que você tem posteriormente. E, em regra, assim, em regra, de maioria esmagadora, quem consegue se aposentar por tempo de serviço é a elite do funcionalismo público, porque teve estabilidade, trabalhou a vida inteira e conseguiu contribuir formalmente. A maior parte dos trabalhadores, 80%, 79%, sendo mais preciso, se aposenta pela idade, já com 65 anos, ganhando o salário mínimo. Com relação à questão das mulheres, sobre a aposentadoria na mesma idade, né? Sem qualquer tipo de discriminação de gênero. Porque, assim, tem aquela questão das mulheres com jornada dupla, até tripla de trabalho, né? Mulheres que cuidam, tem até mais de um emprego e ainda tem que cuidar dos filhos da casa, etc. Tem gente que acha que, olha, isso aí se resolve na casa de cada um. A mulher que tem que se impor, tem que botar o marido, o maridão lá para também fazer as suas obrigações domésticas e tal, né? Para compartilhar isso. Mas, na prática, na realidade, né? Em muitos lares, a mulher que ousar ter esse tipo de conversa com certos machistas vai tomar porrada. Não é só não conseguir o intento, né? A Câmara está sensível a isso? Quer dizer, porque eu vi uma charge, que é uma charge muito significativa. Eu não me lembro quem é o chargeista, mas era uma largada de pista de corrida, né? De pessoas, de corrida de... E, assim, tem mulheres e homens. Na frente dos homens, as raias deles, todas liberadas. Na frente das mulheres, tem carrinho de bebê, tem o tanquinho, tem não sei o quê, tem uma série de obstáculos para que ela possa ultrapassar aquilo e vencer ou chegar ao fim da corrida. A Câmara, você acha que a Câmara será sensível a isso? A essa diferença real que há entre a jornada de trabalho do homem e da mulher? Olha, eu acredito que aí o problema específico está no homem criminoso que vai lá e bate na sua mulher por ter esse tipo de discussão. Não acredito, e isso é uma coisa que vem sendo dita e repetida muitas vezes pelos servidores da Câmara que nos deram, aliás, aproveito a oportunidade para elogiar publicamente o corpo técnico da Câmara, que é muito qualificado. Sinceramente, eu admito o erro de não esperar tanta qualidade lá dentro, que eles colocam que a Previdência não é o instituto universal de correção de todo tipo de injustiça que existe na sociedade. A Previdência é uma coisa contributiva, não é assistência social. A Previdência é Previdência. Então, eu acho que essa questão, eu como liberal acredito que o Estado não deva se envolver nesse sentido na relação entre o homem e a mulher, o homem tem que ser o que ele bem entender, a mulher tem que ser o que bem entender. Em casa, particularmente, sempre foi criada uma casa em que a última palavra era sempre do meu pai, sem sim senhora, sempre obedecia o que minha mãe falava. Então, cada um tem essa criação, cada um tem o seu lar, se há casos de agressão, se há casos de abuso, tem que ser punido com o rigor da lei. Mas acho que não é a Previdência que tem que solucionar isso. Acho que hoje tem de haver, a gente está no século XXI, o homem e a mulher tem de ter o mínimo de uma relação civilizada em que eles definem ali, dividem o tempo de trabalho de cada um e definem quem vai priorizar mais a carreira, quem vai priorizar mais os filhos ou se vai ser dividido de maneira igual. Até porque a lei normatiza um pouco isso, quer dizer, impede certas atitudes do homem em relação à mulher, etc. Se tem alguma atitude agressiva, como o senhor disse, ou qualquer outra atitude que possa representar agressão, uma atitude agressiva em relação à mulher, a lei está ali para protegê-la mesmo. Exatamente. Agora, deputado, o senhor citou os servidores da casa que fazem parte de uma corporação que é uma corporação privilegiada. Na divisão entre poderes, o legislativo, os servidores do legislativo têm lá uma remuneração previdenciária muito maior do que o executivo e muito maior, se compara, com o cidadão comum, né? Fora citar aí também o judiciário. O senhor, como acredita que os colegas, o senhor vai conseguir lidar aí com as pressões das corporações na reforma da Previdência, né? E eu já lhe pergunto se alguma corporação deve ficar de fora, como os militares. Militares devem ficar de fora da reforma da Previdência ou todo mundo deve dar a sua fatia de contribuição? Olha, eu me propus e me proponho ainda a ser relator da reforma previdenciária justamente porque eu não estou suscetivo à pressão de nenhuma corporação. Para mim, todo mundo tem que estar na reforma previdenciária, principalmente esses que proporcionalmente ganham mais servidores da Câmara, acho que principalmente do judiciário que as distorções são maiores, do Poder Executivo, deputados, senadores, o Presidente da República, Ministro do Supremo, o Presidente do Supremo Tribunal Federal tem que estar no mesmo regime previdenciário que o pedreiro, que o médico, que o professor. Todo mundo exatamente na mesma coisa porque a partir do momento que você abre uma exceção, a partir do momento que você cede a pressão de alguma corporação, vai acontecer exatamente o que aconteceu com o texto enviado ao Congresso pelo Secretário de Previdência, Marcelo Caetano, vai ser desfigurado porque você abriu a porteira para que outras corporações também façam as suas reivindicações. Eu recebo todos os dias milhares de abordagens, mensagens, ligações do gabinete falando, olha, vamos com calma aqui com os médicos, vamos tirar os médicos da reforma da Previdência porque os médicos protegem a vida, eles são importantes para a sociedade. Não, peraí, vamos tirar os juízes porque sem os juízes você não tem o cumprimento da lei, você não tem democracia. Não, peraí, vamos tirar os políticos. Sem os políticos você também não consegue construir consenso, não consegue construir pacificação. Não, vamos tirar os professores porque a educação é a base da sociedade. Aí não sobrou ninguém, aí não reformou nada. Então, não vamos tirar ninguém. Todo mundo está na reforma e todo mundo com o mesmo sistema. Começando a dar o exemplo dos políticos. Isso é uma coisa que eu tenho repetido porque tem uma percepção errada da sociedade de que a classe política, Brasília, quer reformar a Previdência e manter o privilégio de deputado e senador. Pelo contrário, no que depender de mim, começa por deputado, começa por senador e até peço para que faça um apelo para quem está me ouvindo e tem uma posição contrária à reforma da Previdência ou votou em um parlamentar contrária à reforma da Previdência, que verifique no site da Câmara qual regime de Previdência o seu parlamentar optou. Esse seu parlamentar que é contra a reforma da Previdência. Porque se ele optou pelo regime especial do parlamentar, como é que ele vai votar contra a reforma? Peraí, ele quer um sistema, então, diferente para ele. Ele diz defender os mais pobres, mas não os mais pobres que fiquem na pirâmide geracional. Os mais pobres que ficam lá no esquema que você precisa ter mais cinco para financiar e depois mais cinco para financiar cada um daqueles outros cinco e mais cinco para financiar. E ele não, ele fica no sistema de repartição simples. Então, é complicado. Aliás, esse sistema de castas foi que levou a Previdência a quebrar. A quebrar, exatamente. A situação em que se encontra agora o nosso país. Agora, está bem encaminhada essa questão da relatoria do projeto? Acho que, por enquanto, está bem definido. Não tive ainda nenhuma indicações pelas quais eu quero defender. Tenho defendido, inclusive, apresentei a proposta desenvolvida ali, dentre outros, pelo professor Hélio Silberstein, que é professor doutor de Economia e Administração da Faculdade da Universidade de São Paulo e que faz parte da FIP. A reforma da FIP, eu apresentei uma emenda aditiva e coletei a assinatura de 230 deputados para que fosse analisada na comissão especial, junto hoje com o relatório do deputado Arthur Maia. O relator deu a condicionalidade da emenda aditiva, mas, infelizmente, o projeto do governo não foi à frente, como um está vinculado ao outro, automaticamente a emenda é julgada prejudicada a partir do momento que o projeto original não é levado em frente. Mas é um assunto que eu já acompanho o estudo desde que se iniciou, até antes mesmo de se iniciar a discussão da reforma de Michel Temer. Tenho também familiaridade com rede social e com comunicação para fazer o melhor trabalho possível para passar com mais clareza e desfazer todas as mentiras que vêm sendo espalhadas em relação à reforma e, ao mesmo tempo, tenham comprometimento com o que é correto e não com o interesse de nenhuma corporação. Aliás, se falar em redes sociais, está bombando a nossa live no Facebook. Banj News FM Brasília, acesse lá no Facebook da Banj News. Estamos conversando hoje com o deputado Kim Kataguiri, nessa série com os novos parlamentares, as caras novas do Congresso. Agora, deputado, um mérito do seu discurso, a gente nota isso claramente, o senhor se classifica como um liberal, é trazer o liberalismo, jogar luz sobre o liberalismo e trazer a filosofia liberal para o debate público. A gente que cobre Congresso Nacional algumas legislaturas, a gente notava que o termo liberal para alguns políticos era praticamente um palavrão, talvez em função de um movimento de partidos da esquerda contra o que chamavam de neoliberalismo. Mas em que momento o senhor acredita que isso mudou, que as pessoas passaram a defender mais as bandeiras liberais, redução de alíquotas tributárias, peso menor do Estado na vida das pessoas, liberdades individuais, em que momento o senhor acredita que isso passou a mudar e o liberalismo ganhou mais espaço no debate público? É um processo, né? Depois, no período de redemocratização, pós-redemocratização, você teve uma demonização muito grande do termo liberal ou direita, ou qualquer crítica que você fizesse à esquerda, centro-esquerda, ou mesmo ao centro, você era visto como um defensor do Ustra, né? Você é liberal, você defende livre-mercado, então você defende tortura. É uma associação bizarra nesse patamar. Durante os anos 90, a grande esperança da população brasileira era o Partido dos Trabalhadores, que se construiu em cima da imagem da ética, que se construiu em cima da imagem da correção, de ser diferente, de colocar gente como agente no poder. E essa expectativa teve o seu ápice ali com a eleição do presidente Lula. E no final desses 13 anos de governo, você teve uma decepção gigantesca com esse discurso de esquerda, porque a esquerda no poder, diferente da oposição, que era uma oposição competente, incisiva e que dava luz a todas as falhas do governo, uma vez no governo, a esquerda abandonou a sua postura crítica que tinha na oposição e passou a fazer não só aquilo que criticava, mas coisas piores, né? E você teve uma situação de corrupção, de inflação, de alto de juros, desestabilização econômica, desemprego, enfim. E eu acho que teve o ápice, né? Foi o impeachment aí da ex-presidente Dilma Rousseff, em que você teve a decepção, a indignação sendo demonstrada da maneira mais eloquente possível para a classe política, que é via manifestação. E a partir daí você teve a criação de uma direita. Acho que de certa maneira a gente pode comparar esse movimento com o movimento de uma mola. Quando você aperta a mola, aperta a mola, aperta a mola e solta, ela vai para os extremos, como hoje estão nos extremos. Mas acho que a tendência da mola é ir e voltar e com o tempo a gente ter o equilíbrio no debate político, porque agora passou a existir uma direita, passou a existir o liberalismo na opinião pública, na política, na cultura. Agora falta você ter efetivamente dentro do próprio liberalismo da direita e dentro da esquerda as divisões, cada um com seus pensamentos diferentes, porque não existe só uma direita, não existe só uma esquerda, existem direitos e esquerdas. para que você quebre esse ciclo de polarização e você tenha um debate saudável. Deputado, o senhor tem uma posição de independência em relação ao governo federal, mas eu tenho a impressão que apesar de o governo ainda não ter iniciado mesmo, de fato, em razão da enfermidade do presidente Bolsonaro, já tem ali ministros escolhidos, temos aí um falante vice-presidente da República, temos aí o ministro da Economia já trabalhando intensamente, ele parece ser uma figura muito intensa assim no trabalho, enfim, o governo está desenhado. Qual a avaliação que o senhor faz até agora das escolhas do presidente e do desempenho dessas figuras? do tipo, o senhor faz algum reparo a essa, nesse, como é que eu diria, esse papel protagonista do vice-presidente, que fala pelos cotovelos, e sobre o trabalho que vem sendo desempenhado pelo ministro da Economia, pelo ministro das Relações Exteriores. Queria saber a sua avaliação das escolhas que foram feitas pelo presidente até agora. Eu acredito que no geral, e aqui eu alerto para superficialidade de eu falar no geral, as escolhas foram boas. Posso me aprofundar mais no que eu tenho tido mais contato, que é o Ministério da Justiça e o Ministério da Economia. Acho que para ambos os ministérios, a escolha, e para utilizar o linguajar político foi de porteira fechada, os ministros puderam indicar tecnicamente todos os escalões, segundo, terceiro escalão, escolheram pessoas muito qualificadas. No Ministério da Economia, especialmente, você tem pessoas que estão tendo prejuízo, né, largaram rendimentos muito maiores na iniciativa privada para trabalhar dentro do Ministério, no setor público, justamente com a intenção de contribuir com o país. Mas, ao mesmo tempo que você teve essas boas escolhas, essas escolhas técnicas, eu acredito que o Ministério da Economia tem feito um bom trabalho, você tem também um problema fundamental do governo, que é gravíssimo e pode comprometer as articulações e as aprovações das reformas, que é o fato da organização interna do governo ainda ser muito incipiente. Você vê ministro desautorizando o presidente da República, ministro desautorizando o ministro, o presidente desautorizando o ministro, o vice-presidente desautorizando o ministro, e isso já passou a fase de transição, já passou a fase de bateção de cabeça. Agora está no momento do primeiro mês em que justamente você deveria ter só notícia boa, ainda que não muito significativa, mas simbólica para aumentar o capital político do presidente, no momento pós-eleição é um momento comumente chamado de lua de mel. E, infelizmente, não é bem isso que a gente tem visto. A gente tem visto um desgaste grande do governo devido a esse ruído de comunicação que atrapalha diretamente a articulação no Congresso. Agora, deputado, o senhor sempre se notabilizou por embates acirrados com o campo da esquerda, nas redes sociais, com políticos, mas nos últimos dias a gente tem notado que o senhor tem sido criticado pelo campo da direita também, por críticas a integrantes do governo ou a quem está nesse espectro político. Eu vou citar aqui o vídeo que o senhor gravou, que é a culpa de Flávio Bolsonaro, que o senhor afirma que não existe defesa plausível para o senador. A partir desse vídeo começou a ser atacado por defensores do governo. Como o senhor encara essas críticas de pessoas que estavam no seu campo, no seu espectro, pelo menos de defesa do debate público? Acho que são pessoas que não sabem separar pessoa de projeto. Acho que são pessoas que viram na figura do presidente Jair Bolsonaro e ainda veem a figura de uma espécie de salvador da pátria e que qualquer medida que ele tomar ou qualquer desgaste tem de ser reprimido com a maior veemência e agressividade possível. Acho que as pessoas que não sabem separar e não sabem discutir política, falando da ideia efetivamente, mas falando de pessoas. A minha opinião é muito clara e eu reitero isso quantas vezes for necessário. É impossível você justificar a questão de uma assessora, no caso a filha do Queiroz, que trabalhava num lugar, mas ao mesmo tempo você tinha um ponto batido na Assembleia e quando ela não estava na Assembleia, é fisicamente impossível justificar isso. Não existe mágica jurídica. Não interessa se o advogado do Flávio cursou direito em Hogwarts, na escola de bruxaria, não tem como justificar você ter um funcionário num lugar e batendo o ponto como se tivesse outro. Injustificável. Outro ponto, a movimentação atípica do COAF e do COAF não, que foi percebida pelo COAF nas contas de Flávio Bolsonaro. Qual foi a justificativa dele? Olha, eu exerço atividade empresarial, os rendimentos vieram da minha atividade empresarial, logo não tem problema, não tem regularidade nenhuma. É uma desculpa plausível e seria perfeitamente aceitável se a empresa tivesse de fato existido a época em que o relatório do COAF foi feito, a época em que a movimentação financeira foi detectada. Ou seja, na época ele só trabalhava para a Assembleia. A desculpa que ele deu então não encaixa. Mais uma vez, nem bruxaria salva, nem milagre salva. Num tempo ele teve aquele rendimento, só em outro tempo que ele foi abrir a empresa e exercer a atividade empresarial. Então, para mim isso é absolutamente indefensável. E não interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de diagonal, o cara tem que ser punido com o rigor da lei. O liberal defende o império da lei, para todo mundo. Não é para os amigos tudo, para os aniversários da lei. Para todo mundo é a lei. E a partir do momento que você blinda determinadas figuras, você está caindo na mesma idolatria que cega ideologicamente, por exemplo, militantes mais radicais do Lula. Não existe prova, perseguição, invenção da Globo. Não existe movimento que teve mais embate com a imprensa do que o MBL. Não existe movimento que teve mais crítica, que teve mais debate do que o MBL. Agora, uma coisa é você criticar um viés, é você criticar algo que foi distorcido. A outra coisa é você encontrar sua mulher te traindo no sofá e você culpar o sofá. E isso é absolutamente injustificável. Então, eu mantenho minha posição. Sei que é uma posição impopular no campo da direita, mas eu não estou aqui para receber aplausos. Estou aqui para seguir o que eu defendi sempre. Tem muita gente que defende, inclusive pessoas, eleitores do Bolsonaro e tal, que defendem o afastamento do senador Flávio, que ele simplesmente sai de cena para não prejudicar mais o governo e tal. Será que é necessário isso, dele eventualmente renunciar ao mandato ou qualquer coisa do gênero? A presença dele no Senado, ainda mais agora assumindo uma posição protagonista, integrando a mesa diretora, isso não pode de alguma maneira, na sua opinião, pode ou não atrapalhar o governo do pai? Eu acho que a única questão de se afastar ou não se afastar não é tão relevante assim. Acho que o mais importante é a postura do governo em si. É o governo, o presidente da República, enquanto presidente, separar as coisas publicamente e falar, olha, uma coisa sou eu, Jair Bolsonaro, pai do Flávio Bolsonaro, que quero o melhor para o meu filho, etc. Amo o meu filho e isso é perfeitamente aceitável de família, até é monstruoso você ir contra isso. Agora, outra coisa, eu sou o presidente da República e eu fazer qualquer tipo de movimento para que haja algum tipo de obstáculo à investigação, acobertamento, qualquer coisa do tipo. Acho que a postura do governo é central nisso para evitar mais desgaste. O desgaste já é inevitável, já tem, já existe. Já comprometeu o par da base no Congresso. Mas existe maneira de você estancar que o presidente tem uma postura muito firme falando, olha, cometeu, é culpado, vai ser punido da mesma maneira como qualquer cidadão comum. Agora, deputado, aproveitando esse assunto das investigações de parlamentares, a gente teve nessa legislatura que passou a chamada bancada da papuda. Celso Jacó, João Rodrigues, para Paulo Maluf. No caso de Celso Jacó e João Rodrigues, parlamentares que dormiam aqui na papuda, né, e durante o dia estavam legislando, votando inclusive matérias de legislação penal, né, mesmo estando presos, né. Como o senhor lidaria com um exemplo como esse nesta legislatura? O que poderia fazer para que isso não acontecesse? Olha, eu confesso para você que não estudei legislação processual penal a fundo para ver o que poderia ser feito, ou a legislação eleitoral para ver o que poderia ser feito em relação a esses parlamentares, mas sem dúvida o ideal é que não assumissem, né. O ideal é a partir do momento que estão presos, ainda que, se não me engano, regime semiaberto, né, poder sair para trabalhar, o que já é, para mim, já é uma bizarrice, para mim o regime semiaberto nem existiria, cumpre 100% da pena em regime fechado e o presídio precisa ser um lugar decente para o sujeito aprender a trabalhar, trabalhar, estudar e sair de lá melhor do que entrou, né, sem essa necessidade de, ah, não, vamos com o regime semiaberto que ele sai todos os dias para trabalhar. Assim, esse caso, né, que a gente tem é de um deputado que com a caneta dele pode causar estrago aí para milhões de brasileiros e existem outros diversos centenas de milhares de casos e o cara está no regime semiaberto, sai todos os dias e ele foi preso por homicídio, por tráfico, ele foi preso por latrocínio e a gente sabe muito bem qual que é a profissão desse cara, não, ele não está saindo para ir na mercenaria acordar cedo ou bater uma massa, né. Então, ah, nesse sentido, acho que com certeza teria se elaborado uma legislação para que uma vez que você está preso, você está no regime semiaberto, não interessa que o regime você esteja, para mim, mais uma vez que você repito, idealmente seria nem existir semiaberto, você não pode assumir, assume suplente. Mas como pressionar o Conselho de Ética realmente cumprir a sua prerrogativa, né, de preservar a casa, né, de evitar que parlamentares continuem na casa? Entre as bizarrices, para usar uma expressão que você usa com muita felicidade, que a gente viu no Senado Federal na sexta e no sábado, estava lá a presença... O senador Asir Gurgax, que é um presidiário, né, participando do processo de votação, de apuração dos votos. Além de participar da sessão, ele era o cara da urna, da urna que, aliás, foi fraudada, né, não estou dizendo que ele é suspeito de ter feito isso, mas, enfim, é no mínimo uma desmoralização para o Congresso brasileiro, né, e aí eu incluo o Câmara e os deputados federais também têm que ter essa preocupação com o conjunto do Congresso. É uma desmoralização, né, suportar, tolerar uma coisa como essa, não é, deputado? Com certeza. E, respondendo objetivamente a pergunta, acho que essa nova legislatura e os novos parlamentares que se elegeram com essa bandeira de renovação, se elegeram com essa bandeira de combater qualquer tipo de irregularidade, devem se organizar para que a gente tenha a presidência do Conselho de Ética, né, que é por mandato, cara, não pode ficar lá dois anos, não pode ir presidente da Câmara, não pode tirar em nenhum momento, né, justamente para garantir independência e liberdade desse presidente, esse presidente seja alguém que efetivamente não tenha compromisso nenhum com o erro, que não tenha compromisso nenhum com esse tipo de parlamentar e que não esteja lá com a função única e exclusiva de ficar barrando os projetos como comumente acontece. Agora, deputado, entre as bandeiras dessa nova bancada e dessa renovação, né, está a cortar privilégios dos parlamentares. A gente sabe que são muitos ainda. O senhor já anunciou que não vai usar apartamento funcional, está dividindo com assessores, inclusive aluguel, né, não vai usar auxílio moradia, mas mais do que isso, né, mais do que não usar os privilégios, como acabar com isso? Como reduzir esses privilégios? Verba de gabinete, os carros oficiais da mesa diretora, auxílio mudança, né, quando o cara chega em Brasília ele tem direito ao auxílio mudança, até o reeleito tem direito ao auxílio mudança. Só para dar mais um exemplo, a bancada de Brasília, a nossa bancada aqui do Distrito Federal, tem direito a cota de passagem e a gente pergunta sempre para onde o cidadão vai viajar, vai de sobradinho para Brasília, não tem nem possibilidade. É o reembolso do ônibus de casa para o Congresso. Como enfrentar isso? Porque a gente sabe que internamente é uma pauta impopular para os parlamentares, né, sempre foi, né, mas como, além de abrir mão, conseguir mudar o regimento, a legislação? Olha, eu acho que não é tão difícil como as pessoas imaginam. A gente tem um caso já na Câmara dos Deputados, já foi aprovado um projeto do deputado Pedro Cunha-Lima na legislatura passada que acaba com carros oficiais e agora está esperando a aprovação no Senado. Então, não é tão dramático assim quanto possa parecer a gente conseguir pressionar os parlamentares a votar contra o fim dos próprios privilégios. Evidentemente que existe uma dificuldade, você precisa de pressão popular e você vê da opinião pública atuando. Inclusive tem um reforçado que não basta só você parar na eleição, ficar satisfeito, achar, ó, renovou o Congresso, renovou a Presidência da República, logo tudo vai se resolver. Não adianta absolutamente nada. Você precisa efetivamente continuar a cobrança, continuar atento, porque é agora que os parlamentares estão mais confortáveis, estão com o sentimento de ufa, passou a eleição, que você precisa pressionar para demonstrar que você vai cobrar aquilo que foi prometido em campanha e aquilo que foi levado em frente como discurso. Então, eu acho que o maior exemplo que pode ser dado e começando agora, aproveitando uma pauta pragmática com a pauta moral, que é essa questão dos privilégios, é a reforma previdenciária, porque não existe essa analisação maior do que você. Ao mesmo tempo que você faz o ajuste fiscal, resolve a questão do déficit do Brasil, você também mostra que os parlamentares estão dispostos a estar com o mesmo regime de todo brasileiro comum. É uma questão geracional a sua intenção de relatar o projeto de reforma da Previdência, que eu pergunto porque é o seguinte, o senhor é muito jovem e a reforma da Previdência tem tudo a ver com o futuro. É isso? É uma questão política, meramente política, como representante popular, etc., ou tem ali um componente do jovem que está tentando garantir com o sistema previdenciário autossustentável, enfim, de olho nas futuras gerações. Não, acho que é um projeto a longo prazo, é um projeto para as futuras gerações, sem a menor dúvida. É uma nova Previdência que precisa, e eu concordo mil por cento com o ministro Paulo Guedes, quando ele diz isso, precisa contemplar pelo menos um pilar de capitalização para que seja sustentável futuramente, não puramente capitalização, para a gente não incorrer no mesmo erro de outros países da América Latina, mas com pelo menos um pilar de capitalização, que pela minuta que vazou, que ainda não é o texto final, como foi bem dito aqui, seria o dinheiro do FGTS, né? É um ótimo projeto, foi inclusive, é bem similar, inclusive, que eu apresentei há dois anos via FIP, mas eu não acho que seja pessoalmente uma questão geracional. Se eu fosse um deputado de 85 anos de idade, ainda assim eu pediria para ser relator pela afinidade com o tema, pela importância que eu acredito que ele tem e pelo que eu já coloquei, questão de capacidade de comunicação, de enfrentamento de corporações, de não estar suscetível a nenhum tipo de pressão, de não ter sido eleito por nenhuma categoria, por nenhum sindicato e ter plena liberdade de defender exatamente aquilo que precisa ser feito sem beneficiar nenhuma corporação, né? Não acho que necessariamente por eu ser jovem, isso evidentemente que o debate público traz simbolismo, mas não é a razão pela qual eu quero ser relator. Agora, deputado, a gente está vendo no Congresso Nacional, nessa nova legislatura, que há eixos importantes de discussão e parece que o prioritário é realmente econômico, reforma da Previdência. Outro eixo aí que disputa espaço na agenda do Congresso é o da segurança pública, combate ao crime organizado, a corrupção, matérias que vão chegar do ministro Sérgio Moro, inclusive o senhor estava numa reunião com o ministro Sérgio Moro, né? E um terceiro eixo aí que vai disputar a agenda é o chamado, a chamada pauta de costumes, né? E nessa pauta, que acredito ser cara, inclusive, a ser o eleitor, né? Tem algumas matérias que geram muita mobilização de parte a parte, né? E a gente já ouviu do presidente da Câmara que pode contaminar o ambiente do Congresso, né? Como escola sem partido. O senhor acredita que há espaço para debater ao mesmo tempo essas matérias ou não? Nesse momento tem que priorizar, focar na reforma da Previdência e depois se trata de outros temas? Acho que a prioridade número zero tem de ser a reforma previdenciária, isso é a menor sombra de dúvida. Mas, de nenhuma maneira, acho que uma comissão que analisa, por exemplo, escola sem partido, que é um projeto de lei ordinário, possa prejudicar o trâmite da reforma da Previdência de nenhuma maneira, porque é muito mais célere e exige regimentalmente muito menos tempo para ser discutido e eu duvido... E o quórum é outro também, né? O quórum é outro e eu duvido que sequestre a devida, comparando a importância de cada um, sequestre o debate público, a chamada e pauta de costumes, mesmo porque o quórum é menor, o número de deputados que vão participar é menor, o número de interesses que estão envolvidos são menores e o interesse do próprio governo, do próprio Congresso é menor. Deputado Kim Kataguiri, deputado do DEM, um dos representantes das novas caras do Congresso, dessa renovação, quero agradecer a presença aqui no estúdio da Banjo News FM. Deputado, muito obrigado e sucesso nesse mandato começa agora. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Claudio, obrigado a todos que nos ouviram e tomara que tudo dê certo, né? Acho que dos parlamentares mais alinhados ao liberalismo, mais alinhados à direita, eu sou um dos mais céticos, eu sou um dos mais que vai com calma, que ainda estou apreensivo, que acho que só vou acreditar na Previdência, na aprovação da Previdência quando eu enxergar ali no painel os 308, ainda não acho que, não estou nesse oba-oba que o mercado está de já aprovou, já está aprovado, já é crescimento de, como o presidente da Câmara colocou ontem, né, de garantir um crescimento de 6,5% a partir dos 12 meses após a aprovação da Previdência, não estou nessa empolgação toda, acho que falta trabalho político por parte do governo, falta trabalho político por parte da base do governo, falta trabalho de comunicação e a gente precisa focar e não pode levar o jogo como o jogo que tivesse ganho. Deputado, se fosse uma pergunta, está chegando aqui, o ouvinte já projeta um futuro, o senhor tem já um caminho aí programado para carreira política, pretende continuar a vida legislativa ou já tem planos de procurar, de repente, um cargo executivo, prefeitura, governo, presidência lá na frente, já tem um caminho traçado? Não, minha afinidade é mais com o poder legislativo, não posso dizer que tenho um projeto de carreira política, acho que o meu projeto principal é de carreira acadêmica, né, eu tenho, aliás, transferir, né, minha faculdade, no terceiro ano de Direito, transferir minha faculdade aqui em Brasília, vou me formar, pretendo fazer mestrado, especialização, pós-graduação e doutorado, acho que essas são as minhas maiores ambições. Perfeito, deputado Kim Kataguiri. Muito boa sorte, deputado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Vou precisar ir muito. Vamos manter contato, a gente vai precisar, a gente vai ir para um rápido intervalo e amanhã mais um deputado aqui das caras novas do Congresso Nacional estará com a gente na Band News da FPM, já ouvimos João Campos do PSB, Joyce Hassmann do PSL e hoje Kim Kataguiri do DEM. Não saia daí, a gente volta já. E aí, Bia, como está a ansiedade?